Música 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 Também queremos agradecer a presença de vocês que estão registrando nesses grandes momentos revistas, jornais, televisão as nossas rádios o rio a liberdade o sucesso aqui em todos registrando nesses grandes momentos a revista o folgado do regional a mais abrão vem fazendo o seu trabalho mostrando a nossa folgada e assim o tempo vai deixando a sua apresentação a grande espaço a mais abrão que vem chegando Música 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 Música